Os pesquisadores da UFRJ conseguiram encolher os remédios. É isso mesmo, a técnica inovadora reduz o medicamento a pequenas partículas que não são visíveis nem a olho nu. O alvo será um tratamento da esquistossomose, conhecida como barriga d'água, doença que atinge principalmente as crianças. Grandes reatores para produzir medicamentos minúsculos. A nanotecnologia será responsável por transformar remédios como este nessas pequenas bolinhas pouco maiores que átomos e invisíveis a olho nu. O medicamento em menor escala é mais eficiente porque concentra o princípio ativo que combate as doenças. Mas para produzir essa inovação, foi preciso construir este laboratório, o primeiro do país que será capaz de fabricar remédios tão pequenos. E ele foi inaugurado hoje com um grande desafio, ajudar no combate à esquistossomose ou barriga d'água, a doença crônica causada por um parasita que atinge mais de 8 milhões de brasileiros, a maioria crianças. O maior problema no tratamento da esquistossomose é o gosto amargo do remédio e também o tamanho do comprimido. A técnica inovadora criada por pesquisadores brasileiros vai facilitar a ingestão do medicamento que vai poder, por exemplo, ser dissolvido em água e também aumentar a eficácia do remédio quando chegar ao organismo. A distribuição dentro do organismo é muito mais eficaz, porque as partículas são muito pequenas, finamente divididas, então a gente tem uma absorção melhor no organismo. A vantagem também da questão de ser uma partícula polimérica é que ela é mais caro sabor. Os pesquisadores da COP e da Fiocruz acreditam que em 3 anos os testes clínicos já estarão finalizados e o medicamento ficará pronto para comercialização. Nós pretendemos usar essa instalação como plataforma para o desenvolvimento de um grande número de soluções para outros problemas. Então, por exemplo, nesse momento nós já estudamos soluções para o tratamento do câncer, alguns tipos de câncer, e a gente pretende usar essas instalações para desenvolver um grande número de soluções tecnológicas.